Let's bora rapaziada, estamos prontos, vambora Qual boss que era? Ah, mas nem tem graça matar boss, véi Ué, a gente tem que matar Ah, mas a gente não vai fazer nada com essa merda aí A gente precisa da escama dele pra fazer amuleto Ah, mas a gente pegou a escama sem matar boss, cara Boss tinha que dropar coisa melhor, mano Nunca vi boss dou pra dropar essas merdinhas assim Cadê ele? Sumiu? Ah não, tá aqui Calma, cara, tá Mas tenta acertar ele, porra Tô acertando Tá vindo por cima de mim É, antes de você do que eu Não aparece a vida dele? Parece Não tá nem na metade Ah, tem que chegar perto Tá porra Ah, nem tira tanta vida Tira tanta vida É o cacete Morreu Aí, ó Porra, matar o boss pra pegar essa merda aqui? Porra, tá de brincadeira Ué, a gente precisa disso Porra, brincadeira, viu Ainda é um bossinho meio a bomba Esse aqui é Mas os outros são mais fortes Ah, porra, brincadeira, cara Eu perdi meu tempo aí pra fazer isso Porra, sacanagem Vou pegar madeira E pior que ele apareceu uma vez Ele vai ficar aparecendo sempre aqui agora Porra, brincadeira, hein? Porra, brincadeira, hein Voltamos pra nossa casa então, rapaziada Porra, achei que eu ia me aventurar Que ia ser muito louco Que ia ser pá Ah, vamos pegar uns hambúrgueres e ver se a gente consegue pegar umas madeiras ali do gelo Não, agora não Estamos focados em arrumar a casinha primeiro Depois a gente vai pro gelo Mas os caras tinham que fazer, mano Um bagulho de tipo Você pode jogar Tipo, você joga fora Alguma coisinha e tal Pra não ficar no mapa, né, velho Pô, chato Tá esse bagulho no meio do mapa Não, quando a gente sai do servidor e volta Aquelas coisas que estão lá em volta da casa sonham Mas Mesmo assim É chato Enquanto a gente tá jogando Fica enchendo de De osso lá E que a gente precisa mesmo pra fazer a espada mesmo? Vem cá, filho Nossa, eu vou botar vagabundo pra fazer Pegar madeira, mano Ah, chato pra caralho Vou botar pra casa e botar vagabundo pra trabalhar Não, deixa que tá cozinhando, deixa Porque ela faz comida boa Tomar no cu, pô Você é fogada, hein Fica contratando escravo agora? Eu, hein Ficar fazendo comida é ruim Porque a gente tem que ficar procurando coisa E ela faz Ela mesmo pega e faz É, tem um monte de cara aqui parado Porra, olhando pra porra da fogueira aí Mas não chama ninguém Eu quero o hambúrguer O hambúrguer não O gato Ele tem que vir morar aqui Tem que vir morar aqui nessa casa Como é que faz pra ele pegar? Fala pra ele pegar Aqui É, ajude a vila Tá, beleza Deixa eu ver que mais Dá pra fazer aqui Vou fazer um desse aqui Vamos lá Ah, tem que vir morar Aqui Beleza Beleza Aqui Caralho Como são esses esqueletos chatos Nossa, os esqueletos não são chatos São insuportáveis Ah, puta que pariu Nossa, a espada longa Precisa de 12 barra Precuença de 12 barras de 4 Olha Tem um Volcano e tudo Tem um Tem o que? Tem um NPC aqui Volcano e tudo Tem que botar a luz na casa deles Pô, a luz precisa de núcleo brilhante Luz ou caralho, vai se fuder, pô Todas essas luzes precisam de núcleo brilhante Foi o que eu falei, que você não prestou atenção, né, desgraça Falei exatamente isso Ah, porra, o bicho ainda ronca alto, mano, aí que foi da puta Aqui Tô colocando pra eles a lampadazinha que faz com uma pinha Cara, essa internet tá ruim não, velho Olha lá, nossa casa tem que iluminar também, tá toda esconda Sai daqui, ô chatice Meu Deus, cara, você é chato demais Ah, insuportável, velho Ah, depois a gente tem que cercar a nossa vila pra parar de ir Mas haja madeira pra cercar a vila, hein Boa Aqui Ah, tem uma portinha, filho Caralho, uma portinha aí sim Ah, mas a portinha, ah, tá Falei, ué, mas a portinha do outro lado, aí esses caras são meio burros Show Show Eu acho que dá pra deixar um caralho Aqui desse, pá Caralho Ah, mas você tá tirando Chato pra caralho esses bichos, mano Caralho Caralho, já acabou Gente, que loucura Ah, tá fazendo uma torre? Aham Caralho, acabou Madeira, velho Que loucura Ok É Aqui Mas O É On Fui brincar de dar negócio no boss, cabeçada no boss Mareira Ah não, a gente tinha matado a ovelha sem querer matando, jogando o mago nela, mas morreu não Essa ovelha cagou aqui Já vou deixar 5 casinhas prontas, que é a quantidade que a gente pode ter de NPC A gente tá com quantos? Três só Mas a gente já pode ter mais um, só que eu queria chamar o gato, ele não tá aparecendo Disseram que era pra fazer banquinho pra ele sentar, eu fiz o banquinho e ele não veio Eu não gosto de você Gosta sim Gosta não Eita porra É a voz doce aqui que tá acabando mesmo Meu irmão apareceu aqui falando que a gente vai na praia amanhã Aí sim hein Só esse tempo vai tá bom né Porque aqui tá chovendo Nossa, esse aqui tá bom véi Mas aí também a gente vai e volta amanhã mesmo né Tá bom, sair um pouco de casa é bom pô Curtiu uma praia lotada, ó coisa boa Pior que vai tá, pior que vai tá mesmo Nossa senhora, isso aqui é triste Coisa boa, bagulho pipocando de gente Nossa, eu odeio essa porra Eu não vou nem levar meu telefone Tá louco, mas não é que você que fala que o rio é suave? Mas o caso é que a gente fica preocupado né, de entrar na água e... Roubei Tá vigiando Eu já sabe se eu não falar contigo Mas sua mãe entra também? Hã? Sua mãe entra também? É, entra ou é? Não, porque tem gente que as vezes que não... Ó uma borboleta aí Se eu não falar contigo amanhã é porque eu não levei meu telefone Hummm, borboleta Ah, eu fui pra praia lá mas nem sei lá mano Ah, eu queria levar pra tirar foto e tal, eu vou pensar Hummm, modelinho Talvez eu... não, tirar foto de mim não né, tirar foto da praia Hummm De repente eu levo só o da minha mãe mesmo É, se roubar o dela se foda né, tá certo? Não, é porque o dela não tem aplicativo de banco, não tem nada nenhum Tá certo, foda-se sua mãe, é isso pô Daí o dela se... É isso! Sumbi não tem aplicativo, não tem nada Carai mano, é uma loucura né velho, tipo você ficar com medo de fazer as paradas Ai cara, que merda de vida Não, normalmente eu não tenho medo de lá, desse lugar que a gente vai Mas essa época assim, muito cheio E tipo, além disso Hoje em dia é aplicativo de banco Peraí Caralho Nossa mano, na moral, tá ficando puto já de montar esse bagulho Vai ô filha da puta Ai mano, na moral, nossa senhora que raiva Deixa eu ver Cara, eu ainda não peguei o esquema dessa merda Puta que pariu Nossa, na moral, eu tô bem puto já velho Respira É, tá muito longe né mano Eu sei disso, mas como é que você quer que eu faça essa bosta então? Como que você quer que eu faça essa merda então, desgraça? Mas aí o que eu tava falando, é... Eu sempre levei telefone lá pra essa praia, só que... Agora... Aplicativo de banco né Antes não tinha e... E outras coisas também que tem no meu celular que tu sabe né E que... É meio complicado O robô fodeu Ninguém vai saber fazer esses bagulho não Cara, na moral, eu tô ficando puto com essa merda cara Porra, como que eu coloco essa buceta aqui? Filha da puta É um negócio lá em cima Caralho, eu já caí umas três vezes nessa merda É um inferno Ai, bagulho bosse do caralho Eu nem tô vendo onde que isso entra É aqui ó Aqui ó, lá em cima lá Só que porra, fazer uma escada pra botar isso aqui... Os caras tão de sacanagem né mano, arruma essa porra véi Aí, consegui Ai jesus, o alemão não sabe postar o vídeo aqui, puta que pariu Ai sim, deixa eu virei A agência de marketing agora pra ensinar esses caras... Que brincadeira né Ah não, tá certo Quase caí de novo Cara, eu tô ficando bem puto já que esse jogo mano Caralho mano, qual que a dificuldade de colocar essa merda véi? Que bosta Pô, tinha que fazer um bagulho melhor Ponto, torre de vigia Dá pra fazer até uma cama lá em cima, não dá? Que cama assim, tia? É torre de vigia, caralho Não é cama não, pô Tá de sacanagem? Caralho, se fizer essa porra de cama Se fizer a porra de uma cama eu vou te matar hein Tá bom que a gente vigia o boys aqui, ali Vigia o paredão de gelo lá, ó Tem tanto gelo aqui que eu nem sei pra onde a gente vai quando for O gelo parece que tá mais perto do que o deserto O gelo parece que tá mais perto, mas com certeza tá mais perto, pô Vou揀ز Próximo Direito Pesco Vigia Pesco A Defensa Entra Power A Emp recommностar Oh E aí, fica matando o boss, fica pegando esse monte, matando esse bicho, fica pegando esse monte de picareta. Meu deus. Ah, um portão. Aí, o que que a gente faz aqui agora, ó? Faz... Parabéns, que eu queria, deixa eu ver se tem alguma outra coisa pra fazer aqui. Eu acho que tem que fazer a parede simples e depois botar esses espetinhos em cima. Só que eu acho que a gente não liberou ainda o espetinho puro de botar ali em cima. Tem sim, porra. Vou pegar umas lãs aqui que eu quero fazer tecido pra fazer o sofá pra nossa sala. E aí, eu vou pegar um palco aqui, tá? Eu acho que tem um palco aqui. Então, eu vou pegar um palco aqui, ó. Uh, tá? Um palco aqui. Quantas horas eu vou demorar pra fazer isso aqui? Não, não tá tão grande a nossa vila Não, mas nem precisa ser tão grande também, pô Eu fiz errado esse Caralho, que derra de novo Meu Deus Tava bonitinha até agora, véi Tava bonitinha até agora Desgraça Ô desgraça Não aprendi a viver a Deus Meu Deus do céu, cara Vamos lá Cara, achei que você construiu as casas tudo do mesmo lado Ia ficar muito na subida E aí E aí Desgraça E aí 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 Tô aqui me fudendo fazendo essa porra E aí 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 Caralho Caralho É ovo É Com ovo E aí 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 É isso, boeira. Aqui, aqui. O tio, não quero, não, te pegar. Oh, aranha chata. Chata pra caramba essa aranha. Quebrou. Tem outro? Tem. Tem. Beleza. Beleza. Oh, Deus do céu. Beleza. 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 Tá bom, acho que vai dar Nossa, a madeira acaba muito rápido Vou pegar, vou fazer um Vou fazer uma aqui assim Ai, que maconha Alô, tem outro boss aqui Aonde? Aqui perto do lago É o mesmo? Aqui onde eu tô, é Aqui Chato pra caralho, parece que é um diferente Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.